Não é isto que eu quero, um Quetz, nível 40 Olá pessoal, aqui é o Mogos, bem-vindos a mais um episódio, o nosso 17º episódio da nossa aventura de Arc Hardcore E se estão a juntar pela primeira vez, é bom irem para trás, basicamente estamos a jogar Hardcore Ou seja, não podemos morrer, a série só se mantém enquanto tivermos esta única vida Um bocadinho como na vida real, se morrermos, acabou-se, game over E vamos continuar aqui onde parámos, a carregar a metal Para ver se conseguimos passar para a fase industrial, isto está a 8 da noite, está a ficar de noite Portanto, com a altura para sairmos daqui e irmos à nossa vidinha lá em baixo Opa, agora sustaste-me, não faças estes barulhos, faz favor Ora, ele ainda tem, ele já está a leve o ar, vamos pôr mais peso A ver se chegamos para aí aos 1000 kg O que quer dizer 2000 kg de metal, que é muito fixe E uma das coisas que eu gostava de ver no Arc, e não sei porque aqueles nas fases avançadas nunca introduziram Era uma maneira de minar diferente, tipo no Pixar, com uma broca elétrica Eles, por exemplo, para madeira têm a motosserra Mas para pedra e para metal nunca fizeram nada, eu não percebo porquê Era uma boa sugestão, ou melhor, essa sugestão foi feita nos fóruns muitas vezes Mas por alguma razão, eles nunca quiseram pegar nela E aqui está a nossa águia, estão a ver, já estamos aqui a levar 6000 6000 de metal, e vamos aqui também aproveitar um bocadinho de pedra para levar flint A gente precisa imenso de flint, uma coisa boa era domar o anquilo Mas era perreiro que fosse aqui muito perto para deixarmos o anquilo aqui Eu já fui confirmar, nem o do Edicurus, nem o anquilo podem ser transportados pelo Argentáveis Só mesmo pelo Quetz, infelizmente nós perdemos o Quetz no outro dia, foi muito a pena Estão a ver aqui, flint a sair com fartura Nós tendo o problema do metal resolvido, também resolvemos o flint Por via de fazer o, como é que ele se chama, o grinder Está ali a nossa base Nós com o grinder, cometemos o do Edicurus a apanhar montes de pedra Depois mete-se no grinder, e o grinder faz flint, e com isso temos os problemas todos resolvidos Portanto, basicamente, a gente precisa é mesmo de passar para a fase industrial Ok, vamos pôr este aqui, porque eu não consigo levar muito metal Tão giro Oh Putera, estás aí mal, sai lá, desvia lá um bocadinho, se achas boa E está mesmo a ficar escuro O que vale é, isto passa rápido, se bem se lembram, a gente fez aquela alteração Portanto, nós temos aqui quanto? Temos 6.000, vamos pôr 1.000 em cada E vamos aproveitar e levar isto E vamos aqui, metal 1.000 Devia ser um bocadinho menos de 1.000 Temos 8 fornalhas, acho que foi, ou temos 6 Não, temos 6, é mesmo 1.000 em cada, olha que fixe Este também vai, este também vai E mais 1.000 Isto, o S é, pá, é daquelas coisas maravilhosas Porquê que isto não puxou? Tal 1.000 Ok, agora puxou E este aqui, puxou? Nem vi Já, puxou Agora tu tens de sair daí um bocadinho Vai, pá, aí, está o brigadinho Está mesmo escuro Hoje é daquelas noites mesmo Poedas escuras Ora aqui mais 1.000 Será que hoje vai ser mais um dia tranquilo? Era bom Mas de vez em quando também precisamos assim de uns dias mais tranquilos E com isto Já vamos poder fazer O Industrial Smelter? Furnace? Industrial Furnace Vou baralhar os dois jogos Pessoal, entretanto Já devem ter visto, eu anuncio no canal Mas Eu estou a fazer umas brincadeiras em tweets Para já é só umas brincadeiras Ainda nada muito, muito a sério Mas era muito fixe se vocês passassem por lá E dissessem o que acham Uma das coisas que tenho estado a fazer É algum gameplay Tanto de Ark como de PixArk Que não aparece nos vídeos, não é? Fizemos há dias o boss Alguns eu estou a deixar lá gravados Outros Se vir que não tem interesse Não deixo Mas tenho em conta que aquilo são vídeos grandes, não é? Ora, tu vais ficar Em Neutro Aqui está Está aqui o target Neutro Vais ficar em neutro É para defender se houver stress Em princípio aqui não deve haver grande stress Mas depois temos de subir mais as paredes E a pedra A pedra vamos levar Isto e isto também Ui, eu não me mexo Eu não estou habituado Sinceramente, não estou habituado Vamos pôr isto Ainda não mexo Catano Nós não tínhamos aqui uma tocha Não Para vocês neste momento não veem nada Mas isto está já a passar Isto passa muito rápido Ora, vamos mandar para ali para o chão O metal E agora agarrar aqui Então E a ver se conseguimos Como é que ficamos? Já, ficamos já quase no máximo Portanto não vamos poder levar mais nada Agora, aquele drop vermelho Eu quero Eu não sei É se com este peso Nós chegamos lá Portanto, pessoal Isto passa muito rápido São 10 para as 4 da manhã Vai já começar a amanhecer Com os settings que fizemos Que temos neste server A noite passa rápido Senão vocês não conseguem ver nada Mas como vos dizia Passem lá Eu não vou anunciar Todos os streams Todos os diretos Não vou anunciar aqui no YouTube Só quando for assim Há uma coisa mais interessante Os gameplays Que eu vou começar a tentar Que sejam diários Mas não tenho a certeza Há dias que não vai ser Portanto, não é um compromisso É só uma intenção Esse eu não vou estar Não vou estar a anunciar aqui Olha, mais lulas Quer dizer, se calhar são as mesmas ainda Só que a gente não tem vindo para aqui Eu não vou apanhar mais Porque já temos lá Biotoxinas com fartura Portanto, façam follow E assim o Twitch avisa-vos Quando Quando for Quando eu for para o ar Ora, temos ali um capacete Riot Eu não sou muito fã de Riot Digo já Duvido que eu vá usar aquilo E temos ali outro drop Também vamos apanhar O papo nos drops É que podemos apanhar coisas Muito fixas As que nós fazemos São sempre fraquitas E se vê-se aqui pela armadura Que já nos chafou Lembram-se a domar o T-Rex Só foi possível estar ali A tankar o T-Rex Porque tínhamos esta armadura Se não, o chapéu E agora Não, eu não vou já Não vou já Porque nós estamos muito pesados Vou primeiro descarregar isto Porque se não Nós chegamos lá Apanhamos aquilo E não nos conseguimos mexer O que é péssimo Seria péssimo E está ali As nossas mega fogueiras Ora, vamos pôr tudo o que é Para transferir aqui Tudo o que é recursos E usamos a postelinha Eu não me lembro se isto tem tempo Tem, ok Então Polita Primeiro no frigorífico Depois nos recursos Correiro Então, isto quer dizer Que nós já temos Oito centros de cristal E o Industrial Precisamos de 250 Portanto, basicamente Nós precisamos de fazer O metal está a fazer Precisamos de fazer Um run de óleo E de Um run de óleo Depois Olipolimero Mas Se calhar era boa ideia Levar o Argentavis Porque conseguimos trazer mais É isso mesmo Vamos fazer Entretanto Se ainda tiver aqui o drop Passamos cá Está o drop Sim senhora E agora Só para chatear Vocês vão ver Vamos chegar ali Ao lago E vai estar Castores com casas de castor É só para chatear Agora Oh 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 Não é isto que eu quero Um quetz Nível 40 Ahm Espera aí Vamos apanhar o drop Vamos ao quetz Vamos ao quetz Sem dúvida Vamos ao quetz Ih Um monte de células Melhor de células Não Blueprints Vamos pescar as nossas coisas Vamos pescar o equipamento E vamos ao quetz Pessoal Temos quetz Temos quetz A ver se não nos acontece É mesmo a desgraça Ih Era tão fixe Era mesmo tão fixe Vamos lá ver Vamos lá ver Ok O que é que precisamos Precisamos Do Do crossbow Aqui Nosso crossbow Está aqui Crossbow Precisamos Do Grappling Só temos um Hum Um é pouco Tepalha Vou voltar para trás Fazer aqui Mais dois Aqui O que é que precisamos mais Precisamos de carne 39 carnes Chegam Esta coisa Que pesa bué Pode ir embora Isto também Isto depois já vemos É tudo blueprints Não há stress 20 tiros 20 tiros Sabemos que chega E Vamos equipar isto aqui Portanto eu acho que estamos prontos E isto era espetacular Ok então Follow Follow me Não muito alto Cair Não 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 Chato Ok Mais baixo Ok Agora Grappling Na peida E vamos Começar a voar Ui 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 Ok Vê se não fazemos a mesma treta do outro dia Que eles ficaram todos em follow a nós Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo vai nos recompensar Por aquela desgraça do outro dia E agora já sabem Vão estar a ouvir a subir isto Portanto não há nada a fazer Anda lá O problema disto é o pter é muito lento Porque não podemos carregar em shift Para ele andar mais rápido Não nos resta outra coisa Eu vou descer um bocadinho Que é aquele botão direito Eu não quero estar tão perto das asas E era para aqui Ele estava aí para o lado de lá E era tão bacana Eu só espero que ele não vá ali para o gelo Se for para o gelo De certeza que vai ser comido Ali está ele Ele ou ela Mas agora tanto me faz O outro era melhor Mas é para a nível 40 Já faz aquilo que nós precisamos Por exemplo Já podemos ir de mar Um anquilo Onde quer que ele esteja E trazê-lo ali Para o cima da serra E com o anquilo Nós apanhamos muito mais metal Muito mais rápido Cada pedra vai dar mais metal Essa é uma das vantagens do anquilo E ele também tem redução de peso Temos o argentavis para carregar E dá flint Se batermos nas pedras de pedra Sem ser as pedras de metal Dá montes de flint Portanto resolvemos os problemas todos Agora se formos apanhar um anquilo longe E depois ir para ali A pé Não só é extremamente perigoso O anquilo não é um bicho muito forte Mas é um episódio Ou um episódio e meio Só para fazer a viagem E como nós não temos cortes Ok Vamos lá começar As hostilidades Assistei? Assistei Ora Para onde é que ele vai agora? Vai para ali Vamos esperar que ele acalme Não vais para Estás aí para o mesmo sítio Onde morrestes Onde morreu o teu O teu familiar Não sejas tonto Olha ele agora Ah não Entrou agora em speed Se lhe desces já o outro falhei Claro Se eu não falhasse É que era estranho Ih a ganda 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 Eia com caraças Ei Que loucura Olha Ah Então atravessou a asa do gajo O que é que anda bem? Não vais para a água Meu Opa Queres ver? Vamos ter filme outra vez Ok Ele caiu Ele caiu Ele caiu Onde é que está? Anda cá Pter Anda cá Anda cá Please Please Vamos ter sorte Onde é que ele caiu? O que é que anda ali? Anda ali um Terzino Ah está aqui Está aqui Ok Para já Isto está tranquilo Terazino está longe Estamos perto de casa Isto é Maravilha Agora vamos lá ver Se ele doma Antes de haver uma desgraça Vamos já pôr aqui A A caçadeira A jeito Estamos capazes de precisar Da caçadeira Isto de não lhe dar Logo comida Não tem problema nenhum E agora fiquei bugado Epá Que treta Estou bugado em cima da cabeça Não consigo mexer Ora aqui está Uma maneira em que a gente pode Acabar a série Eu não me consigo mexer Esperem lá Já sei Vamos fazer aqui uma coisa Isto é extremamente perigoso Está ali um T-Rex do outro lado Ok Funcionou Hahahaha Que ainda pinta Portanto Está aí um truque A cena de não dar logo comer Não tem problema Porque ele está a ganhar fome Portanto E depois quando a gente está a comer O que não pode acontecer É Ele estar a comer Estar a comer E a fazer o time E depois De repente ficar sem comida Isso é mau para eficácia Agora Ele Sem dar em comida nenhuma Que nível é aquele tipo Nível 16 Não queremos Oh e o Terazino Está aqui muito perto O Terazino Está muito perto Ele tem o quê? Mil de vida? Epá Nós vamos matar este Terazino E vai ser de caçadeira Vamos lá ver se eu não me arrependo disto Não Ele morre rápido Iá Dois tiros Está feito E aos coisas Não 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 Venham cá Larguem lá a minha A minha A minha carninha De Terazino Uou 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 Não 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 Caraças De onde é que este cajo veio? Pronto Olha agora vem esta Morre 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 Estão a atacar o meu Ei Onde é que está o Ei eu não acredito Ah está ali Fogo Que grande cena Eu agora pensava que tinham comido A Que tinham comido o Quetz Ei é que é cagasse que isto me deu Está quase 99.5 Mais uma comida Vai ficar Mais 19 níveis Ah fica uma grande treta Mas não interessa É um Quetz Eia que cena Eu agora passei Mas achei ok Comeram-me o Quetz Comeram-me o Quetz Ah Se vocês estiverem-se a questionar Porquê que o meu Ptera não Não ataca Queria uma ajuda Sim é verdade Mas eu prefiro tê-lo em pacífico E saber onde é que ele está E se eu precisar da fuga Eu posso simplesmente Ah Olha aquilo era um tempo rare também Aquilo era um tempo rare Vais já cair não vais Vais já cair Já Isto Olha aí está o Quetz Uou o que é isto Ah vieram mais Ah não Pera Ok ele matou O Quetz matou Ah não vem outro Pera aí Pera aí Está-se a complicar Pacífico E lá vamos tentar Pôr este a dormir Isso Tu deves aguentar a porrada Não é fácil Assistar neste bicho Ele abandonou Pimba Anda cá Mais um E tu deves ter carne Enchi senhora E Tiremos tirar de fola Estava-vos a dizer É que se ele estiver Em combate Já Este já está Isto é muito rápido Se ele tiver Se o Ptera estiver em combate O que acontece Não isto não sabe porquê O que acontece é Este pode ir já para o ombro E devemos ter aqui Alguros mais um Caiu para aqui Alguros Ah O que acontece é Ele começa a voar E se eu precisar Dar fuga Eu não posso ter o Ptera no ar Portanto eu prefiro Que ele não me ajude Mas sei sempre onde é que ele está Agora não estou a ver É onde é que está o outro Que fizemos a dormir Estes bichos são muito fixos Ou melhor Há em um vídeo Que eu fiz um exército Muito engraçado Se calhar para aqui Não é má ideia também E um exército Bom disto É brutal Ah eu não vejo o outro Não vamos perder tempo com isto Ok Quets Bora Vamos para casa Fazer uma celazinha para ti E temos Quets Pessoal Estou tão feliz Estou tão feliz Apesar de ali do cagar Temos Quets Agora temos de ver Como é que a gente vai fazer Evoluir o Quets E tu Tu és um nível alto Está agora Nível 100 Nível 100 Nível 100 Por que não Temos tudo Onde é que ele anda Temos tudo Temos motão Temos tudo E pimba Isto com um tiro deve vir Vai a cair na água Vais cair na água Sério Não Não cair na água Ok Então vamos só Levar este também Este era nível O que? Eu já nem me lembro Acho que era um nível muito baixinho Ora isto era nível 26 E até já está tão jeitozinho Este vai ficar melhor ainda Vão ver 700 e tal de vida 780 de setamina 200 de peso Ele agora ainda vai levar boost Este como é que está? Ou seja Aquele já tem mais do que este tem ao todo O peso vai levar Uns níveis Iá Isto não é mau Não é um 150 Mas não é mau Bem pessoal Isto não nos está a correr mal Isto não nos está a correr nada mal O jogo está-nos a compensar Por todas as desgraças Que nos fez passar Está que deu-nos ali Aquele cagaço do Do raio do sabre Não estava nos planos Tu vais demorar muito ou não? Isto se calhar é só uma carga E vamos entretanto aprender aqui Do coetze Temos coetze? Isto é brutal Isto é mesmo brutal E agora não sei Eu vou já aprender Não sei se a gente A gente faz logo Não sei se temos material Mas se tivermos Fazemos logo a plataforma É mais versátil E podemos Usar de outras maneiras Aquilo é o mesmo Eu e tu não comes? Come lá Vá lá Seja chato Isto com o coetze Ok 2800 de vida Quase 1000 de peso Vamos ter de subir speed É uma das coisas que eu vou subir mais É speed Estamina não é grave Principalmente como plataforma Que a gente pode desmontar no ar E ele recupera a estamina Portanto speed vai ser a cena Isto sobe muito pouco Mas é a única maneira disto não ser uma lesma Gigante Isto é o mesmo? É Então mas este tipo não come porquê Ora food Epá Deixe tão devagarinho Bem Enquanto isso vamos ver aqui O que é que nós temos Temos Sarco Diplo Isto Quanto é que tem de armadura? 145 Não compensa Porque isto depois estamos sempre cheios de calor E Diplo outra vez Metralhador Ok Já está Foi só uma carne Só o que me dizia Só que o gajo demorou a comer a carne Bem Vamos para casa E já vemos como é que isto tudo ficou Nada mal pessoal Nada mal Grande dia hoje Grande Grande dia Ah É Temos um casalinho de peras Só que este que nós temos É a nível muito baixo para fazer Para acasalar Portanto temos de arranjar outro nível mais alto E aí sim já vale a pena acasalar Estão a ver o Quetz com muita facilidade Fica para trás O que foi aquele barulho? Ah é um Dilla Comeu um dodo E está um daqueles dias Meios indo voados Chatos à brava Eu não percebo que eu meti o Ora o T-Rex Pois o T-Rex está ali Porque iam atrás de nós Não Mas eles não ficaram tão à frente Não Não Eles continuaram atrás de nós E a grande treta E a grande treta Que grande treta O que é de se chegar E temos de ir buscar a nossa becherada toda Ou seja Eu tenho de ter cuidado com isto Eu tenho de ter cuidado com isto Ok Todos atrás de mim Vá Tudo para casa Tudo para caselas Que grandes malucos Espera que este não está a vir Este também não E vamos pô-los até aqui mais para o lado Para ver se ganhamos um bocadinho de espaço E o Não Não te ponhas em cima Em cima do fogo Não levas dano Toto Está de tiro daí Estou a ir buscar aqui o O nosso Sonic Anda lá O Sonic Estão a ver Ele está a levar dano Melhor é tirar-lo já dali Eu não sei se ele estava com dano ou não Era o que faltava agora Era os morrerem das nossas fogueiras Não tinha piada nenhuma Ok Pronto Um bocado desarrumado Mas está feito E este Sim Aqui há alguma coisa para nós Não Mais um de vida Um de vida não Um nível E eu acho que temos aqui tudo Temos o Ptera Forninhos Hércules Já Acho que está aqui tudo Eu tenho medo de arrumar isto Ando sempre a dizer isso Mas nunca há rumo Agora Sela De coetes Plataforma Temos recursos Temos Bacano Muito bacana Então Se calhar até vamos De coetes Já Vamos de coetes Ao petróleo Banhar o óleo E já agora Ptera Piteiro Como vocês aí dizem No Brasil E Eu tiro isto Isto pode ir para aqui Bem Bem É fabricator Isto é para aqui Isto é fabricator Temos as chelas Precisamos Vá mais Motom Nós está na altura De matarmos outra Ovelhinha Porque O nosso Stock de motom Está a ficar baixinho Eu sei que vocês já disseram Para não andar com ele Que estraga-se Mas Ui Temos poucos dardos Será que conseguimos Fazer mais Precisamos fazer as balas Que são estas Já fizemos Não Não fizemos Vamos fazer Balas E há E vem elas E vamos fazer mais dardos Ora se não me engano Isto dá duas de cada vez Ou dá uma Já Dá duas de cada vez Portanto Vai dar Quarenta E se fazermos Quarenta dardos Eu acho que não temos É o Coisa que chega Os narcóticos Aqui Oitocentos e tal Podemos já tentar Fazer aqui mais Flint Flint não Spark powder E aqui Vamos tentar Fazer o máximo Também de De dardos Nível 4 Ah ok Quarenta Fiche Isto está-se a começar A compor Em termos de recursos Aqui vamos ver Se dá para fazer Mais disto Também Daça senhora E mais gunpowder E estão a ver Fazer o O chemistry bench Faz toda a diferença Toda a diferença mesmo Além que para XP É uma maravilha Aquilo a bombar XP É top Portanto Temos aqui uma Celazinha E eu não quero levar isto Eu não quero levar Esta tranha Vai para ali Agora os nossos dardos 29 Ficamos com 50 Correio Ah estamos a ficar sem cartuches E cartuches é salva-vida Portanto temos de fazer cartuches E agora supostamente Ah temos aqui mais 20 Vamos tentar fazer aqui 300 Simple bullet Conseguimos? Conseguimos E com isto já vai dar para fazer Mais 100 cartuches E vamos Vamos só pôr isto aqui Tela para o rapazote E ficar com este botão E tarã 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 Pois é Ah Temos de dar um nome a isto Temos de dar um nome a isto Pessoal Eu Eu nem me vou atrever Sugiram aí Agora É lento Lento é Mas Estou aqui a pensar Ah vamos Vamos com este Vamos com este Porque É lento Mas Tem a vantagem Que Nós a ir com ele Vamos levá-lo um bocado Isso vai nos permitir Vamos dar aqui um bocadinho De peso Para chegar aos 1000 kg E o resto vai permitir A gente aumentar a velocidade E para isso temos mesmo de andar com ele Não há outra hipótese Está tudo tão estranho hoje Aqui está branquíssimo Às vezes Olha isto é amarelo Este drop é amarelo Se não houver ali Muita becharada Não quero arriscar muito o coeto Temos polo em pacífico É verdade Não posso esquecer disso E não posso esquecer da cetamina Está que a cetamina neste tipo Não é um problema É mesmo só parar Já vos mostro Temos ali porcos Uma ovelhinha que vinha mesmo a calhar E com este Nós nem precisamos de sair de cima dele Fazemos logo daqui Estão a ver Oi Só para chatear Está a dar Ele está aqui Está pacífico Está bem Está Porcos malvados Portanto para recuperar a cetamina Ele agora está cheio Eu não vou fazer Já faço a seguir Para vocês verem Mas basicamente é desmontar Agora cuidado Quando desmontam num coeto sem plataforma Estiverem a carregar no W E para andar para a frente Porque aí arriscam-se Arriscam-se A cair Portanto a melhor maneira Mais segura é sempre Parar Desmontar E estão a ver Ficam aqui Ele assim A cetamina é infinita Ele recupera a cetamina Enche a cetamina E Que nível é aquilo? E o tiranos Nível 20 E pessoal Com isto Está a chegar o nosso tempo O que é que anda ali? Outro e o tiranos 44 Também não A gente viu um e o tiranos Nível alto Olha Mais alferrecas Bem Elas acabam por desaparecer Eu suponho Que todos os sítios Onde havia alferrecas Quando o raio do bug aconteceu Devem ter Passado Para a superfície Ou coisa de gel Não sei Eu nunca vi tal coisa Ora Nível 12 Também não nos interessa E vamos aqui Oh isto está cheio de porcos Ok vamos Puxá-los para aqui Venham cá Porquinhos malucos Anda Anda Comeu-me coete Anda Seu doido E assim Temos o nosso Dropzinho amarelo Vão a ver Encostam assim E é só apanhar Então depois já vê O que é que tem aí Apenas isto não dá para ir em autopilot A andar para a frente Olha Mais alferrecas E há todas as alferrecas Que haviam no mar Quando o raio do bug aconteceu Vieram para a superfície Portanto pessoal Estamos a chegar ao fim Do nosso episódio de hoje Eu sei que não tem sido Com muita ação Mas temos Um coete Que vai mudar De boa o jogo Segunda tentativa Conseguimos apanhar O raio do coete E agora vamos apanhar Óleo e polimé Com fartura E com isso Vamos conseguir Fazer os equipamentos Industriais Porque já temos O metal lá em cima A bombar E depois tendo A forja Ou o smelter Ou como é que eles chamam aquilo Aí conseguimos Fazer carradas No tal E no tal nunca mais É um problema Portanto até ao próximo episódio Obrigado por estarem comigo Espero que estejam a gostar Deixem os comentários O like Partilhar Aquelas coisas Que eu penso sempre E nunca me farto de pedir Porque são realmente Muito importantes Para a evolução do canal E Até lá Joguem muito Divirtam-se imenso Que eu vou Estar aqui a olhar Para o meu lindo Do lindo Quets E Um grande abraço Tchau